Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, cá estamos aqui para mais um vídeo, hoje vamos trazer para vocês um vídeo de listas Hoje vamos falar de jogos que foram muito famosos, jogos que fizeram sucesso Todo mundo ou a grande maioria aqui jogou, ouviu falar ou foi bombardeado aí de conteúdo, imagens etc sobre esses jogos Jogos foram meio que febre durante sua época, mas que foram esquecidos hoje em dia Acontece um efeito muito engraçado com jogos aí que alcançam uma fama muito rápida Jogos meio que estouram aí, alcançam uma fama gigantesca e geralmente a queda é tão rápida quanto a fama E eles são esquecidos aí, então esses jogos aí acabaram caindo no esquecimento e quando você fala desse jogo a pessoa fala Caramba, é verdade, eu lembro, porque as pessoas simplesmente pararam de pensar nesses games e etc E antes de eu começar o vídeo, quero pedir para vocês, me sigam na Mixer, está rolando live toda semana lá Então seguem o link que está aí embaixo para vocês, se inscreve no canal e me sigam nas redes sociais, está tudo aí na descrição Todos os links, é nóis e vamos para o vídeo Temos aqui um jogo semi-assustador de terror aí, Slenderman Eu lembro na época aí, acho que foi lá para dormir 12 se eu não me engano Fez um puto estrondo véi, esse jogo ficou muito famoso Todo mundo jogava no YouTube essa merda E basicamente era um jogo muito simples Que conseguiu um sucesso, acho que nem os caras se esperavam, nem os desenvolvedores esperavam sucesso todo Mas o jogo simplesmente tinha o objetivo aí de você coletar os papeizinhos E né, cada vez que você coletava os papéis que estavam nas árvores Era mais chance do Slenderman aparecer, a tensão aumentava e você ficava maluco querendo mijar nas calças Esse jogo aí fez tanto sucesso, que diversos jogos aí sobre esse tema, com esse estilo, aí saem E saem até hoje, então até hoje tem jogos baseados no Slender Mas o Slender em si, ele foi muito famoso e hoje é mais esquecido Hoje quase ninguém mais fala no Slender, cara, quem é Slender? E muitos poucos hoje falam dele Ele caiu totalmente no esquecimento, mas deu origem a outros jogos de terror aí desse estilo Então ele meio que, foi meio que um marco aí para alguns tipos desses jogos de terror aí E foi uma fama absurda na época né, mas hoje caiu aí e ninguém mais fala dele Vamos pegar aqui um jogo de mobile e é outro tipo de jogo que é tão simples que você não entende como se ficou famoso Flatbird Todo mundo aqui ouviu falar de Flatbird 90% deve ter jogado Flatbird Ninguém, nem o próprio desenvolvedor sabe como ele ficou tão famoso Ele nem soube lidar com a fama na verdade Ele deletou o aplicativo da Play Store depois Ele tava ganhando muita grana Ele ganhou muita grana com esse jogo E era um jogo simples, cara Simples, com assets reciclados Sim, ele pegava aqueles caninhos do Mario Ele simplesmente não teve trabalho pra nada Eu não sei nem se o pássarozinho foi ele que fez E ele basicamente só fez a programação de você ficar batendo na tela e o passarinho se mexendo E você tem que passar por entre os canos E os canos tinham uma hitbox horrível ainda Se você esbarrasse, às vezes tinha uma paredezinha invisível naquele cano que fazia você morrer E esse era um dos motivos da fama do jogo Por ele ser meio que escrachadão assim E ser bem desafiador Ele era dificinho e muito simples Qualquer pessoa pegava e era intuitivo Saia clicando e já sabia o que tinha que fazer nesse game Então ele foi meio que um acerto muito na cagada do desenvolvedor E todo mundo falou de Flatbird Hoje, como está falando desse vídeo aqui Ninguém mais joga Flatbird Eu acho que nem tem mais na Play Store E muitos poucos hoje lembram dele Ele foi um memezinho aí Foi uma famazinha Que hoje ninguém mais absolutamente joga Ou nem se lembra direito Deste game Moo Online Esse game aí de MMO Só que eu acho que 90% dos jovens que já foram ao Malan House e jogavam jogo game Jogaram esse game Esse jogo foi um dos MMOs eu acho que mais populares de todos os tempos Com uma atmosfera ali bem obscura Com uma super pegada ali Uma grande, super, ultra, mega inspiração Com o Diablo Com muito grind farm E muitos monstros na tela Basicamente isso definia o Moo O Moo Online ficou muito famoso Mas como muitos dos MMOs Eles foram esquecidos E Moo é um dos principais aí Que foram esquecidos com o tempo É um jogo que sim Existe até hoje Mas que existe mais Nos servidores privados Hoje é só a gente que joga Em servidores aí Criados por fãs Modificados Com mais experiência Para facilitar o game Porque o original O Moo Online original Quando eu joguei meu amigo Era um jogo que você tinha que ter muito tempo Para poder passar de nível Porque era um jogo muito Muito lento De level up Mas era muito divertido De jogar esse game E eu passei horas da minha vida jogando Hoje ele é bem esquecido Alguns lembram dele Simplesmente pela questão de nostalgia E poucos aí ainda se arriscam Vira e mexe aí Por servidores privados de Moo Eu um tempinho atrás Até fui brincar em um Mas em geral É um jogo que foi bem esquecido aí Lançou depois Um outro Moo Online Que falhou E também já caiu aí No esquecimento Infelizmente acho que não veremos Um Moo aí Uma renovação do Moo Nunca mais Eu acho Porque é um tipo de jogo Que infelizmente Já não cresce tanto No mercado aí De games E sim Sinto saudades do Moo Mas foi bem esquecido Ha Esse aqui Foi um Estilo meme Flapboard Só que numa proporção Gigantesca Pokémon GO Pokémon GO Eu não posso deixar de falar Que é um game ainda Muito jogado Tá Mas que foi muito esquecido Em relação ao que ele era Famoso Esse game Foi um sucesso Estrondoso Eu via mães Jogando Pokémon GO Mães que ainda nunca viram Nada de Pokémon A única coisa que elas conheciam Era as três primeiras letras Da palavra Pikachu E não era no sentido de Pokémon Então Pokémon Ele reuniu Velhinhos Senhoras Adolescentes Crianças Tudo pra jogar Cara Tudo pra jogar esse game Mas né Foi uma fama muito rápida Foi uma febre E depois Ele foi esquecido Pela grande maioria Desses jogadores Hoje Assim Os fãs Mais um pouco Assidos aí Do Pokémon Jogam ainda Eu gosto muito de Pokémon E eu não jogo mais Pokémon GO Perdi um pouco a paciência Tem que andar E Então Eu parei de jogar o Pokémon GO E Acabou que ele foi Muito esquecido Ele era falado o tempo todo Ele era meme Ele tinha muitas fotos Postais Toda hora Desse jogo E hoje ele caiu E meio que no esquecimento Mas ainda assim Não posso deixar de falar Que é um jogo ainda muito popular Deixa eu abrir o meu baú Aqui de antiguidades Opa Olha o que eu achei aqui Buddy Poker Meu Deus De onde eu tirei esse aqui Mas foi um jogo muito famoso Hoje muito esquecido Esquecido naquele nível De você falar Você lembra daquele jogo De bonequinhos Buddy Poker Lá O nego arregalou E falar Caraca Maluco Mano Que nostalgia isso Olha Quanto tempo que eu nem lembrava disso É basicamente isso Buddy Poker Isso resume Buddy Poker Esse game foi muito famoso Para os mais Juvelins Não devem conhecer Talvez Não sei Que foi na época do Orkut Orkut Antes do Facebook Anos e anos Quando a internet Era muito mais interessante E mais lenta Mas O Buddy Poker Ele era basicamente Um joguinho De relacionamento Você criava Um bonequinho A sua imagem E você podia relacionar Com outros bonequinhos Era só isso Você podia abraçar Fazer carinho Ser rejeitado Coisa que acontecia Toda hora E basicamente Era um jogo De você Se relacionar Com molequinhos Avatares De outras pessoas Avatares muito interessantes Muito estranhos E todo dia A gente entrava Dava aquela entradinha No Buddy Poker Para dar uma jogada Para dar uma olhada E caiu no esquecimento Porque É normal né Um jogo que não tinha Muito objetivo Muito para a gente crescer Hoje eu acho que existe Ele no Facebook Se bobear Mas ninguém lembra mais disso Ninguém se interessa Mais para jogar Buddy Poker Mas Fez a sua fama Na época do Orkutão Um dos jogos Que eu mais gostava De jogar Durante a minha Semi Adolescência Pré-adolescência Foi o Worms O Worms É um jogo Que fez bastante sucesso Principalmente Por ser um dos pouquíssimos games Que recebiam dublagens Em português E dublagens boas Querendo ou não Isso chamava muito A nossa atenção Era um grande diferencial Na época E eram Memoráveis até hoje Algumas falas De Worms O primeiro de muitos Sim senhor E bem O jogo caiu no esquecimento Ele lança Games aí Franquias até hoje A última Se eu não me engano Saiu em 2016 Eu acho Então sim Constantemente está lançando Jogos de Worms Mas ele já não é mais Tão lembrado Quanto ele era jogado Naquela época O Worms Armageddon Que foi o que eu mais joguei Cara Era muito divertido Depois o jogo começou E ia andar pouco Para aquela pegada 3D Lá Que sim Era interessante Mas Não era a mesma coisa A galera gostava de jogar No estilão Aqui Gumball Se inspirou mesmo De lado Com aquelas falas Engraçadíssimas E aquelas minhoquinhas Muito loucas Felizmente aí Caiu bastante no esquecimento Esse jogo Mas É um que eu guardo Muito no meu coração E é muito bom Worms Por último aqui na lista Vamos colocar mais um MMO E ele é o Perfect World Perfect World Se você não jogou Você já ouviu falar Porque ele era um MMO Muito gigante Assim cara Tinha um mundo bem grande Explorável Você podia voar Bastante Explorar Com uma grande liberdade Esse mundo Tinha diversas classes Uma arte muito bonita Também E era um jogo muito divertido Cara Bem complexo Pelo menos pelo que eu me lembre Eu achava ele bem complexo Em algumas mecânicas Mas que foi um jogo Divertido de se jogar Muita gente fez amizade Em Perfect World E hoje pouquíssimos Se lembram dele O jogo ainda existe Embora o servidor Esteja um navio fantasma Não tenha mais ninguém Isso acontece Porque o jogo Foi recheado De bots Vai sair um vídeo Hoje talvez Sobre jogos Que foram destruídos Por esses hackers Mas o Perfect World Em geral Foi destruído Por bots Depois a empresa Tentou adotar medidas De meio que Aceitar os bots E colocar um bot Dentro do próprio jogo E aí os jogadores Mais assidos Mais antigos Ficaram putos na vida E hoje basicamente O jogo virou Um grande enorme Pay to win E deserto Pra caramba Hoje o jogo ficou Totalmente esquecido Alguns e outros Lembram de vez em quando E o nego fala Caraca Olha quanto tempo isso Porque simplesmente Hoje é um jogo Que não está mais Na boca de ninguém E foi um grande marco Ele era bem inovador Pra sua época Mas hoje Está aí No esquecimento E guys Vou mençar um rosa Aqui por último Porque é um jogo Que não ainda Está esquecido Ele ainda é bem Falado Mas é um game Que futuramente Pelo menos em algum futuro Mais distante Eu prevejo ele ter um efeito Semelhante com esses games Aqui É o Minecraft Embora eu sempre fui Defensor do Minecraft Ele é muito bom Para um público jovem Exercita muita criatividade O Minecraft Eu achava Que ele seria um jogo eterno Porque Você entrava no Youtube Sei lá Há 7 anos atrás Tinha Minecraft no topo Aí você entrava 4 anos atrás Tinha Minecraft no topo Hoje Quase você entrar lá no Yalta Você não vê Minecraft Mas O público mudou muito Grandes Youtubers De Minecraft Hoje fazem outros jogos Ou outro conteúdo Que não tem nada a ver Nem mais com o jogo Mostrando aí Que aos poucos O jogo pode ter Começado a ser esquecido Porque A gente sabe né Quando o jogo História é muito famoso Ele aparece muito no Youtube O Youtube é o que mais Aparece os jogos A gente consegue ver isso Mas Aos poucos Parece que o Minecraft Está começando a decair um pouco E cair no esquecimento Lembrando Isso aqui é uma menção honrosa Ao Minecraft Ele não está esquecido Mas é um game Que pode ficar esquecido futuramente Que fique bem claro Beleza? E bem guys Deixa aqui nos comentários Os jogos aí Que eu não falei Que foram esquecidos Porque tem muito jogo aí Que sim Por ser esquecido É difícil de lembrar Né meu amigo Por isso Estou pedindo Para vocês deixarem aí nos comentários Deixa aí então É nóis Deixe seu like Se inscreve no canal Se você chegou agora Não é inscrito E até o próximo vídeo Muito obrigado pela audiência É nóis E fui Tchau 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 Tchau